Ai, eu que me ajude, eu estou em apuros dessa vida! Galera, olha só quem tá lá na frente em apuros! É a filha do Homem-Aranha e ela parece que tá presa por alguém verde! O Homem-Aranha me capturou, o Dudu! Galera, galera, é a cabeça do Duende verde! A gente vai ter que dar um salto daqui até lá pra poder ajudar a filha dele. Vai lá, Homem-Aranha! Salto, salto! Ele pulou, galera! Agora, gente, com muito cuidado, vai salvar a bebê Gwen que está... Eu vou chegando bem perto do Duende verde pra acabar com ele, filha! Fica calma, fica calma, fica calma! Papai, alguém me ajude, ele me prendeu nessa vida! Ah, ele prendeu ela, o Homem-Aranha pegou logo e olhou um taco! Eu vou dar uma tacada na cabeça dele, calma, 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 não estraga tudo, não estraga tudo, não estraga tudo! Papai! Calma! Não, papai! Agora, agora, volta, vem, 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 vamos, minha filha! Foge para o barco pra gente poder fugir! Foge, 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 foge! O papai deu um super salto, caiu bem em cima do barco! Ih, você vai ter que nadar, pirralha! Eu não queria dar, papai! Eu não queria dar... Sobe! Ai, meu Deus, ela está afogada, galera! O Homem-Aranha vai ter que ter se salvar a conteira! Me salva, papai! Meu Deus do céu, ele pulou com o mundo! Olha só! Vai, Homem-Aranha, salva ela! Vem, filha! Pronto, cortei a corda do pé! Agora, você pode subir no barco e a gente pode ir embora feliz! Só não vai fugir com o barco, tá, filha? Tá bom, papai! Deixa eu subir aqui... Por que ele foi abrir essa boquinha falando para ela não fugir? Essa garotinha merecia ser pega, hein? Agora ele vai ter uma missão de encontrar ela. Galera, ele veio nadando na potência de um tubarão albino com uma barbatana rosa, galera! E está chegando perto dela, sabe só? Vai lá, meu Homem-Aranha albino com barbatana rosa! Captura sua filha! Ele tem uma mensagem especial para ela, mas ela não escuta! Meu Deus do céu! Ela está apanhando o Homem-Aranha e tem que salvar ela! Essa garota só entra em apuros! Para de fazer isso comigo, seu Otá! O Homem-Aranha acabou salvando ela com uma arma do shotgun de teia, galera! Filha, filha, te salvei, hein, bebezinha? Obrigado, papai! Como é que você veio para cá? Andando? Papai veio nadando! Papai era aí que nem um tubarão albino de barbatana rosa e barriga azul! Olha, meu amorzinho! Agora a gente tem que entrar nesse caminhão aqui para a gente ir diretamente... Ah, não! Corre! Entra aí, bebê, que a gente vai fazer um passeio secreto! Sério, papai? Para onde? Para o meio do mato! Vamos! Ai, papai, eu não gosto de acampamentos! Lá tem muito mosquito, galera! Eu não gosto do meio do mato também! E tem o pé grande! Vamos ver o que eles vão fazer! Filha, estamos chegando aqui nessa trilha! Toma cuidado! Eu tenho que bosta, papai! Eu vou até usar minha matoca aqui! Peraí, peraí, filha! Então vamos apostar uma corrida! A gente vai... É perigoso encontrar o Sassi Perechoque aqui! Sério? Aham! A gente tem que ter cuidado, porque aqui junta todas as lendas do Brasil e a lenda dos Estados Unidos! As lendas do fogo! Isso! Bebê, meu Deus do céu, bebê! Deixa eu pegar minha moto aqui, ó! Para a gente poder fazer a nossa trilha! Vamos com muita calma, depois a gente aposta uma corrida! Sim, vamos começar a fazer a nossa super aventura! Yes! Volta aqui! É o globo rural, bebê! Cuidado com o Sassi Perechoque! Caramba, cara! Papai, papai, calma! Eu vi um lixo! Aonde, bebê? A gente pode caçar ele, filha! Sério? Uhum! Se a gente conseguir caçar um lixo, a gente ganha nota 10! Sério? Tu? Onde sai comigo? Hum! Ela ligou um radinho na moto! Mostra! Vai, atenção! Eles estão fazendo um globo rural, galera! Uhul! Você é doido, doido! Você é doido, doido! É! Você é doido, doido! Olha só! É! Você é comido por sanguessuga! Ah! Olha só, bebê! Olha, vai pra casa de um índio! Índio não tem casa assim, não, bebê! O índio mora em oca! Olha! É uma oca do índio, papai! Olha o índio ali! Olha o índio ali! Usando o celular e fumando! Ah, meu Deus! Ele tá cobrando pedágio, bebê! A gente tem que acabar com o pedágio indígena! É verdade, papai! Você é contra as leis! Tá, tá! A gente pode dar um chá pra eles! Índio gosta de chá, bebê! Ah, olha! Ele tem dois carros, papai! É um índio! Olha lá! Poxa! Não! Não vai fugir, não! Não vai fugir, não! Vou te... Volta aí, pai! Calma, bebê! Olha lá! Calma aí! Olha! Pega o carro do índio! Pega o carro do índio, bebê! Mas a gente veio fazer trilha! Isso não faz nenhum sentido! Pega o carro do índio! Pega o carro do índio, papai! Não, o carro tá estragado! O carro tá estragado, bebê! Ele colocou palha! Vem cá, vem cá, vem cá! A gente tem que pegar essa moto que envolva! Ah, não! Ele deve ter colocado óleo de geração pra abastecer, papai! Ó, bebê! Agora a gente tem que correr atrás daquele lince! Cadê a bola? Ai! Cadê o lince, bebê? A gente tem que encontrar o lince! Onde vai aqui? Meu Deus! É a casa do lince! É o... É o caminhão... É verdade! É abandonado! A gente pode encontrar o lince... Peraí, peraí, peraí! Eu já vi alguma coisa correndo no meio do mato! Vamos a pé, vamos a pé, vamos a pé! Depois a gente pega a nossa... Ah, vou subir com o mato mesmo, porque a pé dá muita preguiça! Ah, sim, papai! Vamos lá, vamos lá! A gente tem que acabar com o lince, porque o lince é o gato do... É o gato do saci! É o gato do saci! É o gato do saci perreireiro, papai! Aham! Cuidado, cuidado, garotinha! Calma! Papai, que assustadora essa flestra, papai! Ah, é muito assustadora! A gente tá nos confindo para o mato! Olha, lince! Já conseguiu não fazer tudo! Caraca, é verdade, bebê! Por isso que... Peraí, peraí, peraí! Olha a lince ali! Olha a sua esquerda, vai devagar! Correu! Correu! Vai para a esquerda, corre para a esquerda! Aqui, ó! Vem com o papai, vem com o papai! É no meio do mato, besta! Aqui, ó! Cadê o lince? Ah, meu Deus do céu, bebê! A gente perdeu o lince! Ele tava bem... Ah! Aqui! Aonde? Aonde? Corre, 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 pega! Tô me divertindo a besta, bebê! Cadê, papai? Tá, cadê? Cadê o texugo, o texugo! O texugo, o texugo! A gente precisaria pegar o texugo e o lince! Cadê, cadê, cadê? Ah, né? Cadê, cadê? Meu Deus do céu, vai, filha! Alveja ele! Cadê? Batei! Batou? Ah, ele morreu muito do gramado, papai, mas tá aqui, ó! Ali, 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 eu vi, eu vi, eu vi! Olha, a gente acabou com o texugo! Agora a gente só precisa caçar o lince da garra dourada, bebê! A gente vai ter que fazer uma armadilha pro lince, porque lince compra o texugo! Ah, é verdade, a gente colocou o texugo ali? Ó, peraí, que buraco é esse? Será que é a casa do lince? Acho que não, hein? Não, não é a casa do lince, não! Eu tô me divertindo de ver, eu tô de verdade aqui! Eu também, bebê! Olha só, cadê? Outro, outro, outro! O texugo, bebê? Aham! Meu Deus do céu, eu não tô escutando os tiros! Olha aqui, bebê! Eu sou um ótimo caçador, papai! Ótima, bebê! A melhor coisa é a gente ir... Não deixa tu papo pra mim, não! É rápido a gente ir de... Aperta, papai, porque mostra barulho e os bichos sobe todos de... Opa, você atropelou um texugo, bebê! Tem um aqui, ó! Olha, tem um mato mais fechado por ali, bebê! Ih, papai, vamos ter que se filtrar! Ai, filha, meu Deus! A gente apareceu no buraco da Amazônia! Ai, meu Deus! Caraca! Aqui eu acho que... Eu tô aqui embaixo, e aqui a gente encontra até viado, bebê! Sim, papai! Ah, eu sei tudo! A gente vai ter que descer da moto, porque a moto faz muito barulho! Já dizia minha bebê! Tá, vai! A gente tá aqui! Olha lá, o viado lá! Ali, ali! Tá vendo lá do outro lado, viu? Isso, bebê! A gente... A gente conseguiu! Agora a gente tem que achar... Porcaria do Lice, bebê! Papai, tem outra viada, papai! Só tem tudo, menos a onça que a gente precisa! Ai, meu Deus do céu! A onça, será que vai ficar pra outra aventura? Deixa eu ver... Eu acho que nós vamos ter que fazer uma aventura de ação do Lice! Pronto! A nossa próxima aventura vai ser caçando Lice com os meus filhos! Galera, essa aventura foi demais, e eu me aventurei muito! O próximo Homem-Aranha Caçador vai caçar as onças! Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque eu amei essa aventura! Se você não amou, algo estranho eu tenho com você! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!